Um passageiro de 29 anos foi preso transportando 12 quilos de drogas lá em Floriano. Essa é a informação do Iago, agora vai dar certo ao vivo. Alô Iago, tudo bem Iago? Vamos lá meu irmão, bota essa informação no ar, boa noite. Oi Arnaldo, boa noite, boa noite pra você que está ligado na TV Antena 10. Pois bem Arnaldo, é isso mesmo, a DENARC está realizando em todo o Piauí a Operação NARC. A operação é essa realizada em locais de grande fluxo de passageiros. Lá eles utilizam a expertise dos policiais e também os cães do Núcleo de Operações com Cães, que passam farejando aí todas as bagagens. E em uma dessas bagagens, uma das cadelas do NOC, do Núcleo de Operações com Cães, conseguiu farejar pelo menos 8 quilos de uma substância análoga à Skank. Estaria com um homem aí de 20 anos de idade. Ele saiu de Brasília a destino João Pessoa. Arnaldo, ele iria receber 2 mil reais por esse transporte desses 8 quilos de Skank. Arnaldo, que chama atenção também que ontem na cidade de Bom Jesus, o próprio DENARC também, ele conseguiu apreender 24 quilos de uma substância análoga à maconha, também durante toda esta operação que acontece. O delegado Samuel contou detalhes em relação a estas ocorrências envolvendo a Operação NARC, realizada pelo DENARC. Operação NARC, Operação de Cunho Nacional. Nós aproveitamos para iniciar um planejamento de interiorizar o DENARC em todo o estado do Piauí. Só de ontem para hoje, em dois dias, mais de 45 quilos de drogas já foram apreendidos. Cidades como Bom Jesus, Picos e agora também nos arredores de Floriano. Particularmente, agora a povo, a apreensão de 12 quilos de droga e a prisão de um indivíduo que vinha de Brasília e depositaria essa droga aqui na cidade de Floriano. Estamos aqui com a equipe do DENARC, delegado Jardas, delegado Amanda, que é a delegada regional, delegado Cláudio, que foi fundamental nessa diligência e o apoio da Força Táfego, sem a qual nós não teríamos conseguido mais essa boa apreensão, mais essa boa prisão. Com isso, cumprimos a nossa missão, a nossa obrigação, proteger a sociedade combatendo o tráfico. É isso mesmo, Arnaldo. Já na cidade de Floriano, mais uma apreensão durante a Operação NARC. Como bem falou o delegado Samuel, coordenador do departamento, um homem das iniciais GNP de 29 anos, transportava 12 quilos de uma substância análoga também à maconha. Ele estava vindo da cidade de Brasília, em direção a Barão de Grajaú, no Maranhão, levando toda esta droga. Arnaldo, já são quase 45 quilos de drogas apreendidas durante a Operação NARC, realizada pelo DENARC, em todo o Piauí.